E eu acabei perdendo a aposta pro Gustavo, bicho, por causa do Botafogo, cara. Olha que fase. Ainda bem que não é cerveja, é pacote de ouro branco, tá bom? Naquela época, evidências, né, Lúcio? Tava tocando pra caramba. Calada noite preta Chamar o síndico de Maia Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Fala, galera, um grande abraço, eu sou o Lúcio Flávio. Estamos começando mais um FolhaCast Futebol Clube, com uma trilha aí saudosista que você está ouvindo ao fundo, porque um dos temas do nosso podcast deste final de semana são os 30 anos do jogo da seleção brasileira aqui no Estádio do Café, em 17 de abril de 1991. O Brasil, então, treinado pelo Paulo Roberto Falcão, jogou contra a Romênia, um amistoso no Estádio do Café. Jogo bastante tumultuado, com apagão, enfim. A seleção ganhou de 1x0, né, Lúcio? 1x0 o gol do Moacir, ex-volante do Atlético Mineiro, do Corinthians também, jogou na Espanha, né, o Moacir. E detalhe que, primeira e única vez que a seleção principal jogou em Londrina, né, Diego? Depois a gente teve a seleção olímpica, né, em 2000. Sim, o pré-olímpico aqui, é. Exatamente, mas a seleção principal foi a primeira e única vez quando a seleção brasileira jogava no país, né? Jogava em vários estados e jogava até no interior, né? Exatamente, exatamente. Depois lembra que a seleção chegou a jogar até em Paranavaí para inaugurar o estádio lá em 92, se não me engano, né? Exato, o Valdomiro Wagner lá foi inaugurado pela seleção, que nessa época jogou muito, né? Jogou em Uberlândia, jogou no interior de São Paulo também, fez algumas partidas, era um tempo diferente, né? A realidade hoje é completamente diferente. É, completamente. E naquela época, né, Diego, a seleção, ela era uma grande atração porque justamente ela rodava o Brasil todo. Se a gente pegar, por exemplo, aquela seleção que jogou aqui em Londrina, os grandes jogadores jogavam no futebol brasileiro, né? Um grande nome, por exemplo, em 91, era o Neto, que era o camisa 10 da seleção, que havia sido campeão brasileiro um ano antes pelo Corinthians. A gente tinha o Bebeto, o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. E um outro detalhe interessante daquela seleção é que muitos que jogaram aqui, naquele amistoso, depois foram campeões em 94. Exatamente. É, porque naquela seleção aqui em Londrina, jogou o Márcio Santos, jogou o Leonardo, jogou o Mazinho, jogou o Bebeto, o Mauro Silva, o Cafu. O Cafu. O próprio Ricardo Rocha, que depois não jogou no 94, que machucou, mas estava lá, né? Estava lá. Estava lá e jogou aqui também, né? Jogou aqui, exato. E, na verdade, ali foi onde se começou a montar a seleção de 94. Foi justamente com a chegada do Falcão, que fez uma grande reformulação, começou a chamar a gente diferente, né? O Falcão não teve muito tempo para continuar, né? A sua trajetória foi curta, mas ele que começou a montar aquele time que depois seria campeão em 94. Exatamente. Vamos falar um pouquinho desse jogo com mais detalhes, inclusive, é matéria na Folha de Londrina deste final de semana, né? O Lúcio lembrou que esse evento estaria fazendo 30 anos e fez uma matéria bacana para esse final de semana. Você pode conferir no site da Folha e também na nossa edição impressa. Bom, vamos falar também do Londrina Esporte Clube. O Roberto Fonseca estreou. Não estreou tão bem, né? O time vencendo até os 50 minutos do segundo tempo, o Rio Branco, e acabou sofrendo mais um gol de pênalti. Eu até achei meio esquisito, mas enfim, um castigo no final. O Londrina com os velhos problemas, apesar do novo técnico, né? E vamos falar também de Copa do Brasil. Já estão definidos aí, já está definida, né? A terceira fase, foi encerrada a segunda fase. Faltam os confrontos com classificações aí de times paranaenses, também eliminações. E vamos falar também do Campeonato Paulista a pleno vapor aí com o jogo dia sim, dia não, praticamente. Bom, falando do Londrina, Lúcio, o jogo na quarta-feira, como dissemos, né? Na reestreia do Roberto Fonseca. Aquele jogo meio fraco, meio arrastado, o gramado muito ruim. Agora, de qualquer forma, o Londrina empatando, mas nem é questão de mais um empate. Foi o primeiro com o Roberto, e esse quarto empate seguido no temporada. Mas aquelas velhas dificuldades, né? Falta de um pouco de criatividade, um ataque. O João Casbeluso foi o titular, mal pegou na bola. E assusta um pouco, porque o Rio Branco é um time muito fraquinho, né? E nós não conseguimos vencer mais uma vez. Foi um jogo muito ruim. De uma forma técnica, o jogo foi muito pobre. Claro que boa parte disso, a culpa é do gramado, né? O gramado realmente muito ruim. Mas lógico que falta qualidade também nos dois times. Eu, sinceramente, eu achei o Rio Branco pior do que todos os adversários que o Londrina tinha enfrentado até aqui no campeonato. Até por estar jogando em casa, né? Em nenhum momento o Rio Branco pressionou, mesmo que desorganizado, tentou sufocar o Londrina. Em nenhum momento, né? Então, achei realmente o Rio Branco um time bem limitado. E, em razão disso, o Londrina deixou de ganhar dois pontos, obviamente. Deixou de ganhar dois pontos. Mesmo não fazendo uma partida brilhante, saiu à frente do placar e tal. E até os 50 minutos, realmente, é muito ruim, né? E eu até estava, depois, vendo o lance do pênalti de novo. É um lance difícil, né? Eu acho que o árbitro até deu uma exagerada agora. O ponto, para mim, é o seguinte. Atacante não tem que estar dentro da área do seu time, né? É verdade. Atacante tem que jogar na outra área, né? Na área do adversário que o atacante tem que estar. Então, tem isso também, né? Então, acho que o Vitor Daniel estava no lugar errado. Na hora errada. Se precipitou ali, né? Meio que afobado no lance. E aí, o árbitro acabou marcando o pênalti. E o Londrina, enfim, tomou esse castigo aí no final. Três pênaltis em quatro jogos. É muita coisa. Muita coisa, claro. Para piorar o gol do Bernardo, né? O que vocês acham de Bernardo como reforço do Vasco? Nesse time atual do Vasco hoje? Com certeza, Bernardo, seria um grande reforço. Estava esquecido. O cara que jogou no Vasco, depois rodou um pouco, né? E foi parar no Rio Branco de Paranaguá, lá no Banco. E acabou ainda fazendo o gol. Virou até matéria no Globosport.com. Pois é. Pois é. E disse que a noite está sendo curta para ir lá também no Paranaguá, né? Ah, é? O pessoal está na bronca lá com ele. Mas também não é novidade para ninguém, né? É só você pegar o histórico do rapaz e tal. Não é novidade para ninguém. Mas, enfim, ainda saiu por cima porque fez o gol. Você sabe que a gente foi para Paranaguá fazer uma matéria lá do Porto em 2017, acho. Eu, o fotógrafo do Sérgio Ranali. E tem uns lugarzinhos legais lá, viu, Lúcio? Tem, né? Para tomar uma, viu? É, então. E o pessoal gosta, né? A beira da praia e tal. O pessoal gosta, né? O pessoal é bonito, diferente. É, então. Pois é. Jogar mesmo que é bom. Jogar, né? E ainda fez o gol, né? Fez o nome dele fazendo o gol contra mais que fazem. Bom, o Roberto Fonseca falou sobre essa necessidade. Ele reconhece que o time precisa evoluir bastante, né? Em relação àquilo que ele deseja. Até projetando, inclusive, uma série B. E vamos ouvir, então, o que disse o Roberto a respeito disso. E também já projetando o confronto deste domingo. Londrina volta a campo às 11 horas da manhã, deste domingo, contra o Paranaclube, lá na Vila Catanela. Eu acho que pode melhorar. Tenho certeza. Podemos melhorar. Lógico que a gente obteve uma coisa que todo mundo, todos, até os jogadores reclamavam, né? A posse de bola um pouco maior. Controle do jogo, né? Maior. E eu acredito que a gente obteve. Nós tivemos o controle do jogo, né? A posse de bola. Não demos chutão. Não saímos lá para poder estar dividindo bola na frente. Claro que uma ou outra a gente tem, mas a posse, o controle, eu acredito que a gente obteve até esse sucesso. Passamos próximo daquilo que a gente gostaria. Claro que a gente quer sempre melhorar e tem que melhorar. Mas é um caminho, é um caminho. Eu sempre falo, a gente, você tem um modo de jogar que sempre me agrada, mas às vezes você tem no elenco um outro caminho a ser percorrido, né? E foi o que aconteceu para esse jogo. Nós tivemos durante aí os trabalhos, né? Nós testamos formações e a gente optou por ir por esse caminho aí de ter um pouco mais a posse de bola. Bom, esse é o Roberto, Lúcio. A ideia do Roberto de jogo não foi ruim, não. Quando ele mudou o time, ele mesmo reconheceu, essa formação com quatro homens no meio campo não é o jeito que ele gosta de jogar. Ele gosta de jogar com dois pontas e tal, para o time ter mais amplitude, mais velocidade. Mas ele reconheceu que esse atual elenco do Londrina não lhe permite fazer isso. Então, ele abriu mão da sua preferência e mudou a forma do time jogar. Eu achei até que surtiu um certo efeito. O Londrina, apesar da ruindade do adversário, o Londrina conseguiu ter um pouco mais de posse de bola, um pouco mais do controle do jogo. O Londrina não sofreu tanto no jogo. E criou as melhores chances, né? As melhores chances de golfe foram do Londrina. Exatamente. Então, assim, acho que a ideia foi boa e ele vai manter essa ideia, até porque vai jogar de novo fora de casa e aí a tendência é ter um gramado melhor, né? Na Vila Capanema em domingo. Acho que isso pode fazer com que o time evolua um pouco mais. Mas, agora, tem muita coisa para evoluir, né? Por exemplo, você citou aí o Jonatas Belusso, completamente fora de ritmo, fora de forma, né? Vai demorar para entrar numa condição boa. O próprio Marcelo Freitas, que estreou, acho que ele é até um jogador que pode ajudar, mas também vinha de muito tempo parado. Enfim, são algumas dificuldades que o Londrina tem, né? Quer dizer, o Londrina jogou sem um lateral direito, só tem um lateral direito no elenco e o João Carlos se machucou. Acho até que o Luan não fez um mau jogo, foi razoável, mas é uma improvisação, né? Nunca é bom. Então, assim, o Londrina tem vários problemas, tem várias dificuldades. E uma questão que até a gente chamou atenção, né, Diego, depois do jogo, e a gente fez uma matéria sobre isso, os adversários mais fortes o Londrina vai enfrentar a partir de agora, né? Foram dois adversários que vieram da divisão de acesso, o Maringá e o Azuris, e o Azuris, vamos lembrar, que deu uma canseira, até merecia uma vitória, na minha opinião, né? A gente até comentou isso depois daquele jogo. Pegou-se a Norte, que deve ser o time mais forte até aqui que o Londrina enfrentou, né? Teoricamente que vai chegar mais longe. Mas, realmente, falta pegar as chamadas, entre aspas, pedreiras, né? É, porque o Londrina tem aí o Paraná Domingo, depois tem Atlético, tem Curitiba, tem o Operário lá em Ponta Grossa, vai jogar com o FC Cascavel, que hoje é o líder do campeonato. Então, assim, por essa situação, o Londrina tem sete jogos. Cinco serão jogos difíceis, bem mais difíceis do que os que ele enfrentou até aqui. Então, o time vai precisar evoluir, o time vai precisar melhorar, produzir mais, né? Então, acho que, assim, o Roberto, com o passar do tempo, ele vai conseguindo, e a gente espera que ele consiga fazer o time evoluir também, individualmente e coletivamente. Mas, o Londrina ainda continua devendo muito até aqui no Campeonato Paranaense. Sem dúvida. Bom, e como nós dissemos, o próximo jogo já, neste domingo, lá na Vila Capanema, contra um Paranaclube que... O Paranaclube caiu muito, já comentamos isso, foi eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil. Caiu para a Série C, quer dizer, perdeu muito do seu status. O time cada vez mais diminuindo o seu tamanho, né? Em relação ao que era, até metade da década, da última década, enfim. Mas, de qualquer forma, é um adversário que tem a mesma responsabilidade e o compromisso do Londrina de chegar à reta final do Campeonato Paranaense. Como é que fica o time para esse jogo de domingo, Lúcio? É, só um detalhezinho sobre o Paraná. O Paraná não joga faz um mês também. É verdade. Porque o último jogo dele foi no dia 17 de março contra o Toledo. Então, é um time que ficou aí duas semanas sem treinar, porque havia restrições lá em Curitiba. E até na semana passada a gente comentava da situação quase que dramática do Paraná em termos financeiros, em termos administrativos. Esta semana, os conselheiros lá do Paraná estão fazendo uma espécie de campanha entre eles. Obviamente, não é uma campanha pública. Para ajudar o clube, eles estão fazendo uma arrecadação e pedindo quem pode ajudar com caminhões de terra e adubo para cuidar dos campos do CT e do próprio campo da Vila Capanema. Então, o pessoal está fazendo uma espécie de vaquinha lá para ver se arrumam os caminhões de terra e de adubo para dar uma melhorada no campo. Que coisa, hein, bicho? Um time que era até há pouco tempo, né? Estavam escutando até Libertadores na década passada. Mas, de qualquer forma, promete ser um adversário, imagino, que mais difícil do que pelo menos o Rio Bravo. Eu acredito nisso. Ah, não tem dúvida. É, não tem dúvida, não tem dúvida. Apesar de todos os problemas, dentro de campo é diferente. O Paraná Clube continua sendo um clube tradicional do nosso futebol e acho, não, tenho certeza que o Londrina vai ter que jogar mais, porque terá um adversário, sim, mais difícil pela frente. Em relação ao time, o Roberto vai manter a mesma formação, porque ele ainda não tem o João Carlos, continua machucado, então não tem um lateral direito, vai jogar o Luan. O Safira voltou a treinar no meio da semana, mas ficou aí dez dias afastado, em razão do diagnóstico da DEN, que também não tem condição de ser titular. Acho até que ele nem será relacionado. Então, vai continuar o Jônatas Belusso. E o Roberto já adiantou que não vai mudar a maneira do time jogar. Então, ele vai manter os quatro homens ali no meio-campo. O time vai ser o mesmo, vai ser o mesmo que jogou na quarta-feira com o Dalton, o Luan, o Lucas Costa e o Marcondes e o Felipe Vieira na lateral esquerda. Acho que a zaga foi bem, né? O Lucas Costa e o Marcondes jogaram bem lá em Paranaguá. No meio-campo, o Marcelo, o Matheus Bianchi e também o Adenilso, e o Douglas Santos e o Jônatas Belusso. O Adenilso, mais uma vez, muito apagado. O Matheus Bianchi foi o jogador que mais se destacou, não só pelo gol, mas pela movimentação, enfim. E esperamos que, de repente, num gramado melhor, não sei que circunstâncias, mas, enfim, que o Jônatas Belusso apareça mais, né? É, a gente espera, né? E que, com o passar dos jogos, ele vai readquirindo uma melhor condição física, um ritmo de jogo, porque ele está bem abaixo. A gente percebe que ele vai precisar de um tempo para melhorar. E sobre o Bianchi, o torcedor pega muito no pé do Matheus Bianchi, né? Muitas vezes o torcedor reclama, mas, muitas vezes, também o torcedor tem razão. É bem verdade. Só que, nesse início de campeonato, o Bianchi tem sido, talvez, ao lado do Dalton, o principal jogador do Londrina. Ele fez três gols, o Londrina fez seis gols, ele fez três, e participou com duas assistências, né? Para um gol do Safira e outro gol do Carlos Henrique. Então, é um jogador que tem se destacado e, para essa realidade atual do Londrina, ele tem sido importante. Jogando como gosta, né? Como ele acha que é a melhor posição para ele, né? Ali como segundo volante, né? Segundo volante, né? Bom, vamos esperar, então, que o Londrina tenha uma melhor sorte e venha logo essa primeira vitória, né? É vergonhoso, né? Quatro jogos, quatro empates, e o Londrina penando para conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Paranaense. Tomara que ela venha neste domingo. Então, atenção, jogo, às 11 da manhã. Será que há alguma possibilidade de transmissão pelo canal do Paraná Clube, Lúcio? Como o Rio Branco fez na quarta-feira? Vai transmitir. Vai transmitir, vai transmitir, né? O canal do Paraná Clube no YouTube vai transmitir o jogo e a informação, inclusive, transmissão gratuita, o sinal aberto, o canal aberto. Então, para o torcedor do Londrina aí, pode acompanhar através do canal do Paraná Clube o jogo. É um novo filão, né? Nós já comentamos aqui em podcasts anteriores a estrutura que o Londrina montou para a TV Lec, transmitir os jogos do clube, com um profissionalismo até que chamou a nossa atenção. Achei bem amadorzão, bem amadorzona, né? Será que a gente pode falar assim esse termo? Mas foi bem amadora a transmissão da TV Rio Branco, né? Com todo o respeito, assim, não pelos profissionais. Mas é uma estrutura, claro, muito menor. Mas, de qualquer forma, é muito válido, né? Você poder acompanhar, é um esforço que a gente tem que louvar, né? Dos times menores aí e também manter o seu canal no streaming, né? E é uma possibilidade do próprio torcedor do clube, do torcedor do time adversário, também acompanhar. Acho que é um filão que está sendo explorado por isso aí, independente da qualidade da transmissão, é legal poder acompanhar os jogos, não sendo pelos canais tradicionais de TV e ainda mais de graça, né? Não, sem dúvida, né, o Diego? E é uma situação que os clubes têm que aproveitar porque não vai voltar mais para a TV aberta, não vai. Isso vai ficar cada vez mais raro o futebol na TV aberta e, principalmente, os campeonatos estaduais e campeonatos estaduais que têm uma repercussão menor, como é o caso do Paranaense. Então, assim, a gente tem ainda, obviamente, né? Tem a transmissão da rede massa, mas é um jogo por rodada e olha lá, né? Nem toda rodada tem sido transmitida também. Então, os clubes têm que aproveitar isso. Obviamente que a gente sabe das dificuldades, né? Da pouca estrutura que os clubes têm, mas é um caminho irreversível, né? Porque cada vez menos os clubes, eles terão espaços na TV aberta. Então, é o streaming, é a internet, enfim, são as redes sociais. Hoje já tem muita gente transmitindo através das redes sociais, né? A gente falou esses dias aqui da Copa do Nordeste. Então, assim, é uma realidade. Por quê? Porque o próprio produto TV aberta, ela tem sentido isso. O futebol, ele tem perdido um pouco da sua relevância em termos de ibope na TV aberta. Até saiu uma pesquisa na semana passada, saiu uma matéria, na verdade, do UOL, sobre um levantamento que foi feito durante 2020 de todos os jogos do futebol brasileiro transmitidos em TV aberta. Então, o ano passado foram transmitidos 115 jogos na TV aberta. E de todas as competições, né? Os campeonatos estaduais, campeonato brasileiro, libertadores. E esse levantamento foi feito dos jogos que foram transmitidos pela Globo, pelo SBT, que transmitiu o Libertadores. Alguns jogos que foram transmitidos aí pela Record também. E aí foi feita uma pesquisa de ibope, levando em conta a cidade de São Paulo. Então, dos 115 jogos que foram transmitidos no ano passado do futebol brasileiro na TV aberta, só cinco tiveram uma audiência maior que o Big Brother Brasil. Então, assim, cinco de 115 dá menos de 5%. Então, assim, o Big Brother Brasil tem uma média de 29 pontos no Ibope por programa, por dia. E desses 115, só cinco jogos tiveram uma audiência maior, tiveram mais do que 29 pontos no Ibope. Então, assim, o próprio mercado já está enxergando isso. É uma dificuldade que o futebol está tendo para prender a audiência do telespectador durante os 90 minutos. Principalmente o telespectador mais jovem, em razão de várias opções que todo mundo tem hoje, de internet, de canais pagos, de streaming, essa coisa toda. E, ao mesmo tempo, pela queda de qualidade do futebol, pela ausência de grandes craques no futebol brasileiro. Então, assim, o futebol está perdendo a sua relevância, sobretudo na TV aberta. Então, é uma consequência, né, Diego? Você perde Ibope, você vai perder espaço. E nós estamos falando de futebol brasileiro de uma forma geral. Agora, você imagina os nossos clubes aqui. Cada vez menos eles terão espaço na TV aberta. Então, você tem que buscar outras alternativas mesmo para levar o seu produto até o seu torcedor. E até a própria Record está preocupadíssima com os índices de audiência do Campeonato Carioca, que ela não transmite aqui para nós, né? E ele procurando cada vez mais transmitir os jogos do Flamengo, porque a audiência realmente está muito ruim, né? E sobre o Big Brother, a tendência é essa, né? E com o programa Afunilando, você sabia que a Vitube está na liderança, né? Você que acompanha. É, rapaz, você é o nosso especialista aqui no Big Brother. A Vitube na liderança, Afunilando, faltam só, só tem nove participantes, a coisa vai pegar fogo. E, por exemplo, tem jogo, não, e tem jogo, por exemplo, domingo, 10 horas da noite, do Corinthians, se não me engano, pelo Paulista. Já teve corinthiano me falando, pô, mas bem na hora da formação do Paredão. Pois é, então. Vai ver a situação, né? Acho que ele vai trocar o jogo do Corinthians pelo Big Brother. Eu acho que vai assistir o Big Brother, hein? Vai, vai. É mais emocionante, né? Não, e o detalhe é o seguinte, né? É, a gente sempre, às vezes, reclamava que, não, mas é que o futebol começa muito tarde e tal. O Big Brother tem dia que começa meia-noite, né? É, exatamente, exatamente. Não é essa a questão, né? Não é, não. A questão não é o horário, não. A questão é você, enfim, ter argumentos e ter elementos para segurar a audiência, né? Exatamente. Bom, então, só reforçando, o Londrina para fechar o noticiário do Tubarão. 11 horas lá contra o Paranaclube em Curitiba. Conforme o Lúcio já confirmou aqui, o jogo vai ser transmitido pelo YouTube, canal oficial do Paranaclube. Vamos agora falar, então, desse jogo histórico de 30 anos atrás. Brasil e Romênia no Estádio do Café. Foi uma quarta-feira à noite. Como disse o Lúcio, foi a primeira e única vez que a seleção principal atuou aqui em Londrina. Em 2000 teve o pré-olímpico com a seleção de jovens, né? Abaixo de 23 anos na época, que também foi uma grande festa aqui na cidade, mas enfim. Mas em 91, 17 de abril de 91, foi quando a seleção brasileira veio pela única e última vez jogar em Londrina no Estádio do Café. Brasil 1, Romênia 0. E como o Lúcio disse, né? No começo do programa, vários jogadores que atuaram naquela partida acabaram participando da campanha do Tetra na Copa de 94. Então, o Brasil jogou com o Sérgio, Balu, depois entrou o Cafu, Ricardo Rocha, Márcio Santos e Leonardo, Mauro Silva, Moacir, Mazin e Neto, Renato Gaúcho e Bebeto, depois entrou o Careca. Então, não é como você estava dizendo, né, Lúcio, lá no começo do programa. Ó, o Ricardo Rocha foi pra Copa, se machucou, mas ficou lá com o grupo. O Cafu foi campeão, Márcio Santos jogou, Mauro Silva, titular em 94, Mazinho, titular também, tirou a vaga do Raí. Renato não foi, e o Bebeto, e o Bebeto. E o Leonardo, né? E o Leonardo, é verdade, o Leonardo também foi banco do branco, mas depois jogou. Então, assim, tínhamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores que atuaram naquela partida, jogaram a Copa de 94. Exatamente, né? Já começou ali a formação da base. E o detalhe é que aquele jogo, havia uma pressão muito grande em cima do Falcão, porque o Falcão tinha assumido o Brasil há cerca de um ano, mas ele já tinha seis jogos e nenhuma vitória. Ele tinha quatro empates e duas derrotas. Então, assim, já havia uma certa pressão em cima do trabalho do Falcão. E aquele jogo representou a primeira vitória do Falcão à frente da seleção brasileira. E depois, inclusive, ele não perdeu mais. Na sequência, ele não perdeu mais até a sua saída depois. Mas foi um jogo importante aí pra ele também, porque ele já vinha bastante pressionado aí no cargo, em razão de colecionar resultados ruins nas partidas anteriores. Tivemos quase 38 mil pessoas no Estádio do Café. E a renda foi uma das maiores, né? 81 milhões de cruzados, né? Na época. Uma das grandes rendas do futebol brasileiro na oportunidade. E, assim, o dinheiro serviu pra pagar a cota da CBF, porque a CBF trazia o jogo, mas tinha que pagar, né? Tinha que pagar a cota pra CBF, então... O dinheiro da renda foi suficiente pra pagar a cota do jogo. E realmente movimentou muito, né? Movimentou muito a cidade, porque a seleção brasileira, muito mais naquela época, era realmente uma grande atração por onde ela passava. É, era uma seleção de fato brasileira. E como você comentou, tinha todo aquele interesse dos torcedores acompanharem esse time renovado. O Brasil foi um fiasco na Copa de 90 com o Sebastião Lazzarone, caiu nas oitavas de final pra Argentina. E havia toda uma expectativa de uma reformulação no time, com mais jogadores brasileiros. Porque eu lembro que naquela seleção de 90 ficou muito estigmatizada por ter quase nenhum jogador titular que jogava, que atuava no Brasil, né? Era uma seleção praticamente internacional já, já em 90. Então havia toda essa expectativa de uma seleção realmente com jogadores atuando aqui no futebol brasileiro e essa perspectiva de renovação. O principal jogador, a principal atração seria o Neto, né, Lúcio? Porque foi preterido pelo Lazzarone na Copa de 90. Muita gente achava que o Neto tinha que jogar naquela Copa. E ele, assim que o Falcão assumiu, foi um dos jogadores que participaram dessa renovação. Mas tivemos o Renato Gaúcho, Bebeto, que já era um jogador consagrado. E o próprio Leonardo também já tinha sido campeão pro Flamengo. Campeão que depois já estava no São Paulo naquele ano, né, se não me engano. Enfim, alguns jogadores de destaque que participaram daquela partida. Não, sem dúvida, sem dúvida. E depois, o Falcão não ficou muito tempo, né? Ele dirigiu o Brasil mais alguns jogos só. Ele caiu na Copa América, né? Na Copa América, né? Naquela Copa América de 91. E aí a gente teve o Ernesto Paulo, que ficou um jogo que só fez uma espécie de transição pra chegada aí do Carlos Alberto Parreira. E depois, enfim, foi aí até a Copa de 94. E o jogo que teve apagão, né? Pra não perder... É, exatamente. Pra não perder a história do estádio... Aliás, é um problema que o Estádio Café tem ao longo dos anos e continua até agora, né? Sempre tem um apagão aí. Na matéria da Folha de Londrina na época, aqui do jornalista Paulo Teodoro, foi um dos destaques dessa matéria, né? Falta de luz atinge o estádio e a seleção. E eu lembro desse apagão. E uma coisa que me chamou muita atenção, acho que eu já comentei isso, né? Até no programa passado. Eu lembro que eu fui ao estádio com meu pai e meus dois irmãos, o mais velho e o mais novo. E meu irmão mais velho que tava fazendo aniversário naquele dia, né? Ele tava completando 15 anos. Foi com a camisa da seleção azul, oficial. E o Brasil jogou de azul, inclusive, né? E aí dois manés ali que já estavam com álcool na cabeça. Antes do jogo, viram lá meu irmão com a camisa do Brasil azul. Chegaram nele, começaram a rasgar a camisa dele. Enfim, achando, falando que ele estava torcendo pra Romênia. O meu pai tinha saído pra comprar alguma coisa pra gente. Quando ele voltou, viu a cena e teve que partir pra cima. Olha que situação, né? Eu com 13 anos, meu irmão mais novo, com 9, se não me engano. A gente teve que ver uma situação dessa. Meu pai, no instinto, foi pra cima dos dois. Os dois saíram e tal. E, enfim, graças a Deus não aconteceu nada mais grave. Mas foi uma coisa marcada. Ele falou, meu Deus, que barbaridade, né? O jogo do Brasil brasileiro provocando um garoto na época difícil. Sem dúvida. É difícil, né? Muito complicado. E, aliás, eu conversei com muitos torcedores e eu até senti que muita gente ficou até meio decepcionada com o Brasil jogando de azul, né? Porque você tem aquela amarelinha e tal, aquela coisa toda. Mas, enfim, como a Romênia também era amarela, alguém tinha que jogar com um uniforme diferente, né? E o Brasil acabou jogando de azul. É, foi uma coisa que chamou atenção realmente na época. O Brasil tem entrado de azul também. E um outro fato que aconteceu, né, Lúcio, que na época chamou muita atenção na cidade, o baiano, o falecido baiano, que tinha uma casa de batidas, né? De batidinhas, muito movimentada, muito tradicional, né? Ele estava nesse jogo, ele estava na marquise ali da cobertura das cativas e caiu daquela marquise. Foi uma coisa que chamou muita atenção. Depois ele foi hospitalizado, enfim. Mas foi um outro fato, além do apagão, extra-campo, essa queda do baiano, que era chamado de rei das batidas. Isso, e que conhecidíssimo em Londrina, né? Enfim, com seu... Ele foi pendurar uma bandeira, se não me engano, do Corinthians. É, porque tinha... Não foi isso? Porque tinham muitos corintianos no estádio, justamente por causa do Neto também, né? Do Neto, é. Exato, isso chamou muita atenção. E ele foi subir exatamente para colocar uma bandeira. E ele acabou escorregando, caiu. E realmente foi um fato que chamou muita atenção. E, felizmente, depois ele se recuperou e tal. Mas, como ele também era uma pessoa muito conhecida na cidade, né? Um comerciante realmente muito conhecido. Isso chamou atenção demais. Chamou atenção, né? Exatamente. Agora, um outro destaque na reportagem, na cobertura que a Folha fez, matérias do, como disse o Paulo Teodoro, e do Rogério Fischer, né? Dois colegas aí da Velha Guarda. O Rogério vai ficar bravo chamando a Velha Guarda. Mas, destacando o seguinte, né, Lúcio? Que não foi um bom jogo, né? O título aqui, inclusive, 1x0. O Brasil não brilha, mas se garante. É, não. O jogo, tecnicamente, não foi legal, né? Não foi uma grande apresentação. E acho que até esse título aí, de se garante, acho que era até para o Falcão, né? Porque ele estava precisando de uma vitória. E até o gol foi chorado, né? Porque foi uma cobrança de escanteio do Neto. O goleiro da Romênia vacilou e tal. Deu um rebote. E aí, o Moacir estava ali dentro da pequena área, aproveitou e fez o gol. Mas não foi um jogo brilhante, não. Não chamou tanta atenção a parte técnica do jogo. Mas, por tudo que envolveu, né? Uma estada da seleção brasileira. O Brasil ficou ali no Hotel Bourbon, né? Bem no centro da cidade e tal. Então, realmente, foi uma movimentação muito intensa da cidade. E, realmente, foi... Quem foi ao estádio guarda com muitas lembranças, realmente, esse momento único aí para o esporte da cidade. É, sem dúvida. Eu lembro que a gente foi para o estádio com bastante antecedência. Ficou o dia inteiro naquela expectativa, né? De a gente ir para o estádio. E foi bem bacana. E o Moacir, que foi o seu entrevistado, né? Na matéria deste final de semana na Folha. O Lúcio conversou com o Moacir, autor do gol. Ele lembrou desse jogo, Lúcio? Não, lembrou, lembrou. Não, não lembrou, sim. Até porque ele falou, rapaz, esse gol foi muito importante para mim, porque eu estava chegando na seleção. Eu era uma das caras novas. E foi importante para eu me afirmar. E, depois, ele foi também para a Copa América. Ele participou do grupo, né? Que jogou a Copa América. E o Moacir falou muito bem do Falcão. Ele até lamentou, né? Falou, olha, o Falcão, ele merecia ter um tempo maior à frente da seleção, porque ele sofreu muita pressão. A pressão foi muito grande em cima dele. Mas ele era um cara extremamente inteligente como treinador. E o Moacir até cita, né? Os treinamentos do Falcão eram diferenciados. E ele lamentou que o Falcão teve tão pouco tempo à frente da seleção brasileira, porque ele entendia que o Falcão poderia realizar um trabalho vitorioso a longo prazo. Mas, enfim, aí depois a derrota na Copa América acabou culminando com a sua saída. Então, abreviando a permanência do Falcão. Beleza. Foi legal. Foi bacana. A cidade recebeu aí a seleção brasileira. Você vê, né? Trinta anos já que Londrina não tem a privilégio, né? De poder receber mais um jogo da seleção brasileira. Apesar de todo o distanciamento que há hoje em dia, em relação ao que o brasileiro sente pela seleção, seria interessante se a seleção voltasse a ser mais brasileira, né? Percorrendo aí o interior do Brasil, inclusive. Bom, vamos falar já na reta final da Copa do Brasil também, porque teve a definição dos jogos da segunda fase. Acho que não teve muita surpresa, né, Lúcio? Os times aí que se classificaram. Dos paranaenses, o Cascavel acabou perdendo, né? Por Hamaí. Chegou longe até, né? O Cascavel chegou até a segunda fase. O Cianorte, que tá bem, né? O Cianorte tá na terceira fase. Eliminou o Santa Cruz, que é um time tradicional lá do Nordeste. E o Curitiba passou do Operário com muita reclamação do Operário, né? Um gol que o Operário reclamou muito. Um gol que a bola não teria entrado. Mas eu acho que não teve tantas surpresas, né? É, eu acho que não, né? A gente teve eliminação aí do Botafogo, nos pênaltis, né? Mas, enfim... Coisa pra BC. É, o Botafogo com todos os seus problemas, né? Com todas as suas dificuldades. E agora a gente tem 32 equipes, né? Porque entram os times que estão na Libertadores. Entra aí o campeão da Série B e tal. Copa do Nordeste, aquela coisa toda. Então a gente tem 32 equipes agora. E a próxima fase, os confrontos serão sorteados. Mas é um sorteio um pouco... Na verdade, assim... Porque a CBF, ela dividiu em dois potes, né? Essas 32 equipes. No pote 1 estão os times melhores ranqueados. E no pote 2, as demais. E agora nós teremos o confronto dos times do pote 1 contra o pote 2. E aí no pote 1 tem aí Palmeiras, Flamengo, enfim... São Paulo, Corinthians. Mas a partir de agora já jogos de ida e volta. E vamos ter essa Copa do Brasil na sequência. Uma competição que sempre traz muita emoção. E que dá oportunidade, né? Para times menores. Times com, às vezes, poucas oportunidades em nível nacional. De surpreender. De repente fazer uma boa campanha. E acima de tudo faturar um bom dinheiro, né? É, o Cianote pelo menos mais de um milhão já faturou, né? Não, é mais, né? Porque ele passou... Para chegar na terceira fase. Como ele chegou na terceira fase, na primeira e na segunda fase, para jogar a primeira fase, 550 mil. Depois, como ele jogou a segunda fase, ele faturou mais 650 mil. Então só aí já são 1 milhão e 200. E agora ele vai faturar mais 1 milhão e 100 para jogar a terceira fase. Então já é uma arrecadação. E até vi uma matéria essa semana, que o Cianote pretende utilizar esse dinheiro aí para fazer um investimento, inclusive, na sua categoria de base. Que é melhorar a estrutura lá da base, do seu CT lá em Cianote. Que é utilizar dessa forma esse dinheiro que está entrando aí da Copa do Brasil. É a forma mais inteligente, né? De investir. E daí sim, é investimento, né? Não é gasto. Exato. É investimento na base. Bom, a Libertadores também já com a definição da fase de grupos, né? Eu acho que a grande surpresa, pelo menos na minha avaliação, a eliminação do Grêmio, né? Na pré-Libertadores, o Grêmio que foi eliminado por um independente Del Valle. E que essa eliminação, inclusive, culminando na demissão do técnico Renato Gaúcho, o técnico que tinha mais tempo de casa, né? Entre os clubes que estão na Série A. Quatro anos já, que estava quase cinco anos, né? O Grêmio estava desde 2016, era o técnico mais longevo da Série A. E esse casamento acabou com essa eliminação muito prematura do Grêmio, né? Não, é prematura. Acho que assim, todo mundo imaginava que não seria um confronto fácil contra o independente Del Valle, que tem um bom time. Mas ele perdeu os dois jogos, né? Então, isso acabou surpreendendo. Agora, o que eu achei mais estranho, não foi nem a demissão agora, foi por que o Grêmio renovou o contrato com o Renato há um mês, um mês e pouco, né? Quando todo mundo já sabia e era visível isso, que a relação já estava desgastada, né? A relação com a imprensa. Com a imprensa, exatamente. E com boa parte da torcida do Grêmio também, né? Já havia uma rejeição. O que é normal, né? Quando você tem uma relação por muito tempo, ela vai se desgastando. E realmente acho que o Renato, ano passado, ele já não conseguiu fazer o Grêmio jogar com tanta competitividade. Claro que o Grêmio perdeu alguns jogadores importantes, mas eu acho que o Grêmio poderia ter evitado até uma demissão do Renato, né? Que fez uma história maravilhosa, se não tivesse renovado lá. Renovou e aí, depois dessa eliminação aí, da forma como foi, realmente ficou insustentável a continuidade dele. Foi bacana o Santos, né? Eliminar o San Lorenzo e mais um brasileiro, para compensar essa queda do Grêmio, mais um brasileiro na fase de grupos. Ô Lúcio, tem um rapaz que chegou agora aqui nos nossos estúdios. Chique, hein? Com a camisa do Boca Júnior. Você imagina quem seja, não? Rapaz, do Boca? Eu tenho uma leve desconfiança de quem possa ser. De quem seja? De quem seja, exatamente. O cara diz que está torcendo para o ABC de Natal na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. É mesmo? Rapaz, o cara tem um time em cada estado também, esse rapaz aí, hein? Acho que está mais fácil torcer para o ABC do que o Corinthians, né? É, bom, tem isso também, tem isso também. Daqui a pouco o Corinthians pega o ABC no sorteio aí e fica pelo meio do caminho. É, eu quero ver o nego dividido. Aí, Edu. Gustavo Andrade. Não queria. Está fazendo falta aqui na... Está fazendo falta. Não quer trabalhar, não. Não quer trabalhar. Não quer, não quer mais trabalhar. Bom, para a gente já terminar, finalizar, dois jogos aí de final, né? De campeonato, entre aspas, né? A Recopa no meio de semana agora, Palmeiras perdeu para o Defensa e Justiça. E no final de semana passado, a Supercopa do Brasil, Palmeiras perdendo para o Flamengo. Isso quer dizer alguma coisa? Será, Lúcio? Ah, eu acho que não, né? Porque, assim, no jogo de domingo, foi um grande jogo, né? Foi realmente muito bom o nível do jogo. O Flamengo poderia ter ganho no tempo normal, o Palmeiras também poderia ter ganho. A disputa foi para os pênaltis. O Palmeiras tinha ampla vantagem nos pênaltis, não conseguiu fechar. Mas eu acho que o torcedor do Palmeiras, apesar de ter perdido o título, ficou satisfeito. O futebol realmente foi muito bom dos dois times. No meio de semana, rapaz, assim, eu já não imaginava um jogo fácil. Porque o Palmeiras ganhou o primeiro jogo lá na Argentina, mas ele ganhou com muitas dificuldades, com problemas, né? E aí, obviamente, que acabou sendo surpreendido também. Teve as chances, né? O Palmeiras primeiro, assim, que ele saiu na frente. Depois ele tomou a virada. O gol que o Defensa e Justiça fez para levar o jogo para a prorrogação foi praticamente na última bola do jogo. O Palmeiras estava, inclusive, com um jogador a menos. O Vinha tinha sido expulso. Aí começa a prorrogação, o Palmeiras tem um pênalti. E o Gustavo Gomes erra o pênalti, né? Então, eu acho que algumas circunstâncias atrapalharam. Mas eu acho que muita coisa atrapalhou o Palmeiras nesse início, né? Pouco tempo de preparação. O time veio com um desgaste físico e emocional muito grande daquela final da Libertadores, depois da final da Copa do Brasil. O pessoal saiu de férias e tal. Então, eu acho que o Palmeiras não estava no melhor nível. Claro que sempre quando você perde um título, principalmente, e quando você perde por um Defensa e Justiça, com todo o respeito, que é um time pequeno da Argentina, isso deixa o torcedor magoado, né? Deixa o torcedor chateado. Mas acho que o Palmeiras tem condições de se recuperar. E o Abel Ferreira já mostrou que é bom treinador. Acho que o Palmeiras vai vir forte aí para outras competições ao longo do ano. Eu só vi alguns palmeirenses comentando que o Abel precisa se controlar mais, né? Porque, querendo ou não, o nervosismo do treinador acaba passando muito para os jogadores, dependendo da situação, né? E o primeiro a manter o controle tem que ser o técnico, né? Na beira do campo. Claro que em algumas situações... Ah, não, isso que sim. Mas é que está sendo muito recorrente o Abel Ferreira sair um pouquinho do prumo, né? É, parece que ele aprendeu rápido, né? Com os treinadores brasileiros, né? Nesse ponto. É, não, porque no jogo contra o Flamengo ele foi expulso com 37 no primeiro tempo, né? Aí não dá, né? O treinador ser expulso numa decisão e tal, assim, né? Então, nesse ponto, acho que o torcedor do Palmeiras tem razão mesmo. O Abel precisa, né? Ficar um pouquinho mais calmo, tomar uma maracujina aí e tal. Dá uma calmada. Eu acho que o Palmeiras continua com o time muito forte e com um dos times mais gabaritados, assim como o Flamengo também, entre os brasileiros, para, pelo menos numa Libertadores, chegar até mais longe. É isso aí, né, Lúcio? É, isso aí, né? Muita coisa, movimentação e... Vamos aguardar, né? O Tubarão jogando aí. Semana que vem a gente está de volta para falar mais de futebol, mais de esporte, com muita coisa rolando aí. Um abraço, galera. Saudade de vocês, hein? Cara, só aparece no final, pô. Só para aparecer o crédito, como sobe, sabe? Bom, gente, é isso aí. Até semana que vem. Valeu, Lúcio. Abraço. Valeu. Grande abraço. E o pé que deu Frank na cadeia Legenda por Sônia Ruberti